Pessoal, eu tô saindo aqui no final de Ipanema, tô acabando de entrar agora no Arpoador, tá? Aqui é a rua Francisco Otaviano. Vamos conferir como é que tá a fila pra entrar na exposição do Forte Copacabana. Vamos ver como é que tá. Eu passei ainda há pouco, tava pra lá daqui. Agora tá começando aqui, ó. Aqui ao lado da escola Castelo Noivo. Diminuiu um pouco a fila. Em umas duas horas diminuiu um pedaço. Mas é muito tempo. Isso aí é coisa de papo de ficar três horas na fila. Tem que vir com disposição. Agora a chuva parou. São seis e meia da tarde, dezoito e trinta. Hoje é quinta-feira, vinte e um. Vinte e um de junho de dois mil e doze. Tá? Eu mostrei o outro lado lá no vídeo anterior. O outro lado do Forte. A fila tá até andando, ó. Andou um pouquinho, uns passos. Mas tem que ter disposição, né, meu amigo? Tu vim com... Tem criança ali, tem tudo. Realmente é complicado. Tá bom? Tá chovendo no Rio de Janeiro. Tá caindo uns pinguinhos. Já choveu mais. Agora tá parado. São por volta de... Deve estar uns... Dezoito, dezenove graus agora. Vinte. Por aí. Vinte graus. Na temperatura de ar-condicionado. Ainda pouco eu falei com uma pessoa em Nova York. É um camarada lá que me liga de vez em quando. É um parceiro lá. E lá, rapaz, tá quase quarenta graus, meu amigo. Caramba! Depois de você encarar um inverno gélido. Encarar um verão senegalês. Hoje é o primeiro dia de verão lá. Tá bom, pessoal? Então é isso. Tem fila de... Esperando passageiro ali. O que que eles querem? O que que eles querem? Quer, não quer, quer, não quer. Não entendi nada. Ah, esse é o tipo de taxista que fica se amarrando ali. Tem que vir pra cá. Se tiver passageiro, tem. Se não tem, a gente vai embora. Não tem aqui, tem mais na frente. Tá? Tem bastante gente ali no... Tirando fotos aqui. Aqui é um local realmente muito bonito. Fica ali a estátua do Caimbe. Pô, vai ficar parado aqui eu não vou, pô. O pessoal também é burrinha, né, rapaz? Taxista burrinha. Ficam se oferecendo. Ah, eu não passo pra essa, não. Não tem ninguém, eu vou embora. O que que eu vou ficar aqui? Ah, esse é chato. Olha só. Fica... Ah, quer, me quer? Me quer? Ah, eu não. Olha só. Na vida, quanto mais você se oferece, mais é rejeitado. Então, no amor, negócio, qualquer coisa. Finge que não quer, meu. Fica meio assim, blasé, entendeu? O esquema é esse. Os caras ficam ali, você me quer? Ah, eu que eu te quero. Não tem, vai embora. Mais na frente vai ter outro. Tá bom, pessoal? Então é isso. Valeu, abraço. Tchau.